Olá, olá Casa do Sabão, marcando presença do seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje nós vamos fazer o poderoso limpador de vidro. Sabe aquele brindex lá na janela da sua casa? Excelente para limpar. Box do banheiro? Excelente para limpar. Até o vidro do seu carro você pode estar usando esse limpador de vidro. Não vai embaçar, vai deixar limpinho o seu vidro com uma transparência excelente. Então fique comigo que é nesse passo a passo que você vai estar aprendendo. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, Carro Sabão, se inscreva agora. É três vídeos todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo no canal. Ah, e você quer começar a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal? Você quer começar a ganhar dinheiro com cosmético artesanal? Ou com produto de limpeza saneante artesanal? É com o nosso curso completo, nosso curso 3 em 1, que já tem possibilitado milhares de pessoas a ganhar dinheiro, a criar fonte de rendas com esse segmento, que é um gigante de oportunidade de renda. Sabia disso? É um gigante mesmo de oportunidade de renda. Quer aprender? Quer começar a ganhar dinheiro com os cosméticos artesanal? Ou com produto de limpeza artesanal? Ou com os sabonetes artesanal? Então, nosso curso 3 em 1, que está com 30% de desconto. É a promoção especial de Natal. Deixa passar essa não, tá? Além de cair com 30% de desconto, você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. É isso mesmo. Tem o nosso suporte via WhatsApp para você tirar dúvidas direto conosco. Tem contato, lista de fornecedores. Tem a portilha em PDF para você baixar e imprimir. Tem a portilha na mão e os vídeo-aula passo a passo para você acompanhar. Dá para você acessar pelo seu celular, no seu WhatsApp, você recebe um link, recebe um link no seu e-mail. Então, não perde tempo não, tá? 30% desconto. O que a gente vai estar usando para poder estar fazendo? Vamos usar aqui 500ml de água, 500ml de álcool 96, tá? Se você tiver álcool de cereais, pode ser álcool de cereais. Ah, pode ser etanol de poço? Pode, se for um poço de procedência que não faz nenhuma mistura no etanol, pode ser. Mas o álcool 96 é o mais indicado, tá? Nós vamos estar usando 50ml de detergente. Estou usando aqui aquele clarinho. Você pode usar qualquer detergente, sendo neutro, qualquer detergente. E vamos estar usando também 50ml do Butilgricol. O Butilgricol é um poderoso desembaçante, um poderoso limpador, tá? De vidro. O Butilgricol. 50ml dele. Vamos estar usando 5ml de essência de bambu. Você pode usar a essência da sua preferência, tá? Se a sua essência já for hidrossolúvel, igual essa minha é, você pode colocá-la direto ao produto. Se ela for uma essência oleosa, a essência oleosa, aí você pode misturar a mesma quantidade de essência, você mistura a mesma quantidade de Renex. Deixa eu ver se eu tenho um Renex aqui, vou mostrar para você. O Renex 95, aquilo aqui, ó. Renex 95. Ele vai tornar a sua essência hidrossolúvel. Mesma quantidade da essência, você coloca de Renex antes de misturar no produto, tá? A minha já é hidrossolúvel, então não preciso usar o Renex. Vamos lá, então? Colocando a mão na massa. Então vamos lá, aqui eu vou misturar primeiro aqui os 500ml de água, tá? E 500ml do álcool 96. Ah, se eu tiver o álcool 46, aquele de limpeza de mercado, pode ser? Sim, você pode fazer com ele. Aí você não precisa colocar água, tá? Você já pode ir com os demais produtos já direto nele. Porque essa mistura que a gente faz aqui, pegando o álcool 96 e colocando 500ml de água, nós estamos transformando ele num álcool para limpeza, tá? Ele vai ficar aí 40, 47, essa faixa aí de álcool que vai estar aqui agora. Então se você já encontra aquele álcool de limpeza lá, o 46, 48, para limpeza que você encontra no mercado, aí você não precisa colocar água. Você já vai direto com o detergente, né? Como eu vou colocar aqui. 50ml de detergente neutro. Ah, eu só tenho aquele detergente amarelinho, pode ser? Pode ser, não tem importância, tá? Detergente, 50ml. E eu vou usar 50ml do Buti Gricol. Esse Buti Gricol aqui, tá vendo? Vou mostrar o nome dele para você, para você ver bem, tá vendo? Ele é um poderoso limpador, viu? Poderoso limpador de vidro, principalmente. 50ml dele também eu vou estar colocando. Vou deixar aqui a parte de ml. Aqui. 50ml do Buti Gricol. Colocando e misturando. Esse limpador de vidro, você pode usar lá no box do banheiro, da sua casa, para limpar o vidro do seu carro, para limpar as suas janelas de blindex. Onde tem vidro lá, na sua estande tem vidro, você pode usar também, tá? Agora aqui eu vou usar a essência de bambu, que é a nossa essência de bambu da Casa do Sabão, tá? Nós enviamos nossas essências, tem ela de 1 litro, tem ela de 100ml, tem ela de 500ml, e enviamos para todo o Brasil, tá? Vou usar aqui 5ml. Esse copinho meu aqui, ele é de 10ml, então vou colocar só a metade dele. Você vai ver que ela não vai ficar oleosa por cima, porque ela já é idossolúvel. Só 5ml, tá bom? Não precisa exagerar na essência não. Tá prontinho o nosso limpador de vidro. Dá uma esquentadinha assim, é normal, porque a mistura do álcool com a água, tá? Por ser um álcool 96, quase puro, né? Dá uma esquentadinha mesmo. Tá prontinho. Olha o que ele acabou de fazer as bolinhas, que vai acontecendo a explosão das moléculas do álcool, da essência e na água. Ele faz essas bolinhas. Depois vai ficar bem clarinho mesmo. Você pode colocar num borrifador. E boa limpeza, boa faxina. Essa dica foi boa pra você? Deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.